Olá, então pessoal, seguindo aqui as nossas vídeo-aulas de Adobe Audition na parte de efeitos, vamos começar a ver então a parte aqui de Noise Reduction, Restoration, que seria o quê? Seria justamente a técnica para a redução de ruídos, que é os efeitos de redução de ruídos, certo? Então nós temos aqui várias opções de redução de ruído, várias opções, né, nós temos então aqui ó, redução de ruídos, restauração, né, onde nós temos essas etapas aqui de redução de ruído. O que é um ruído? Ruídos são essas partes indesejáveis, né, que aparecem quando você grava um áudio na sua música, ó, deixa eu aumentar aqui, eu gravei um somzinho antes aqui ó, que é minha própria voz, tá? Olá, então, esse aqui então é um teste de som, nós temos, ó, viram que entrou aqui um barulho de carro aqui, de trânsito, de fundo, né? Então isso aqui acaba sendo um ruído, ok, que atrapalha a sua gravação. Essa parte de gravação de som a gente já viu também, né pessoal, você vira aqui, pode pegar multipistas ou áudio simples, né, escolhe aqui a frequência, o beat depth aqui e manda gravar, ó, alô, 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 tá na mão, tá? Claro, desde que você já tenha configurado toda aquela parte de, toda aquela parte de microfone, ok? Isso aí a gente já viu, então não é problema pra gente no momento, ok? Olá, então, então olha só, a redução de ruído, o ideal pra gente trabalhar com, nós temos a parte de ruído aqui, é nós utilizarmos aqui, né, o nosso Spectral View, que ele mostra justamente a parte de ruídos, ok? Nós também já vimos uma aula especialmente sobre isso aqui, né, ó, esse aqui então é um teste de som, Então, essas partes mais quentes, né, onde nós temos então o nosso áudio e essa parte mais escura aqui, nós temos, ó, é a nossa sujeira, o nosso ruído, ok? Então aqui, ó, ó, pegou minha boca aqui, velho, tô tomando chimarrão, tá? Por isso, olha aí, ó. Então, essa é a parte interessante pra gente trabalhar com a parte de ruído que a gente consegue visualizar. Tudo bem que a gente consegue visualizar aqui, tá? Mas aqui a gente consegue visualizar num todo, por isso que é importante, então, a gente trabalhar com o Spectral View aqui ativado, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pra gente tirar o ruído, nesse modo que a gente vai ver agora, primeiro modo, dentro de todos esses que a gente tem aqui, né, aqui, ó, ok? Nós temos que capturar primeiro uma parte aqui, ó, tipo um print, nós temos que capturar primeiro pra ele fazer a redução. Tá inativo por quê? Porque nós precisamos selecionar primeiro aqui um bloco, tá? Então, nós precisamos selecionar um intervalo de apenas, que tem ruído aqui, então eu vou selecionar, digamos, esse intervalo aqui, ó. Ó, você pode selecionar por aqui, ok? Lembrando que aqui embaixo, no Spectral View, você pode selecionar, digamos, se tivesse uma sirene aqui, assim, né, pode selecionar uma partezinha, às vezes passa o trem pertinho aqui de mim, não é metrô, tá? É trem mesmo, cidade do interior, né? Então, ele passa o trem aqui de cargas, de combustível, então, às vezes eu consigo... Então, digamos que tivesse aqui, assim, aquela onda de trem, a gente poderia selecionar só aquela parte onde nós temos o som, né, a sujeira, certo? Isso você não consegue fazer aqui em cima no modo Wave Editor, tá? Só no Spectral View. Mas como eu quero tirar o ruído, esse ruído aqui, ó, então eu seleciono aqui, normal, ok? Agora a gente vem aqui, o efeitos, tá? Vamos pegar aqui a... Vamos pegar aqui a redução de ruído, restauração, né? Se você tiver uma versão anterior e for em português, você tem em português, tá? O CC aqui, ele é em inglês, então... E aqui nós pegamos, olha, capturar impressão de ruído. Capture Noise Print, ou Shift P. Capturou. Perfeito, tá? Ah, mas não aconteceu nada, aconteceu. Nós apenas... É tipo um Ctrl C que a gente deu aqui, ok? Nós capturamos, mas usando aqui o Shift P. Então agora que nós capturamos, certo? Nós vamos aqui, ó. Redução, redução de ruído, redução de ruído. Ó, redução de ruído. Noise Reducting Process. Ctrl Shift P. Então ele abriu, ele abriu esse painel aqui de efeitos. Tá? Olha aqui, ó. Está abriu esse painel de efeitos. Se eu der um play aqui, ó. Aí você me pergunta assim, ó. Bah, mas é tão fácil, né? Eu apenas eu dar um delete nessa parte aqui, mas eu não quero apagar essa parte. Eu quero apenas reduzir. Redução, reduzir. Justamente esse áudio, né? Porque às vezes os intervalos, esses espaços de tempo são importantes entre uma fala e outra, tá? Então nós temos aqui, ó. Essa parte de ruído. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume pra gente poder ver. Ouvir, aliás. Ó, então pode ver o que que ele fez aqui. Ele já fez, ele já fez uma redução drástica de volume aqui, ó. Então ele já aplicou, né? Já fez uma aplicação aqui. Ok? Então aqui nós temos, ó, redução. Ele está em 100%. Ele estava assim, ó. Esse aqui é o original dele, tá? Ó, então pode ver aqui essa parte de frequência verde aqui, é meu ruído, ó. Então quando eu peço, olha, eu quero reduzir. Eu quero reduzir, né? Esse ruído, ó. Então eu levo, eu vou reduzir em 100%, né? Ó. Então o que que ele fez? Ele reduziu, ó lá, ó. Então essa parte verde que estava aqui, ó. Eu separei ele e joguei lá pra parte limpa, né? Tá? Nós temos outra parte também aqui. Que geralmente a gente não mexe, né? Redução push. Então, apenas aqui, ó. Redução de ruído. Logicamente eu tenho alguns... Eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Capture Noise Print, que é a minha configuração. Aí aqui eu tenho escala, né? Posso fazer linear ou por logaritma. E os canais, né? Ok? Na verdade ele está em ambos aqui, certo? Mas geralmente deixam assim mesmo. Nós temos ainda a parte aqui avançada, né? Que ele mostra algumas configurações do espectro ao vivo aqui e tal. Mas é isso aí. Então se eu mandar aplicar, prontinho. Ó. Vamos ver, ó. Esse aqui então é um teste de som. Nós temos, ó. Nós temos então ruídos. Tá, mas é que é o seguinte, ó. Eu aqui na gravação, eu havia deixado de propósito. Porque havia... Estava começando a passar um caminhão aqui na minha rua, se eu não me engano. Então eu deixei pra gente poder justamente capturar esse ruído que às vezes acontece de fundo, tá? Então é isso que ele faz. Mas claro, se você não quer esse ruído, não tem um intervalo aqui. Você simplesmente seleciona. E você vai apagar, né? Delete. Vou dar um OK aqui. Então ele apagou. Nós temos então ruídos entrando aqui de fundo, tá? Mas é apenas um teste. É isso aí. Então é isso que ele faz, tá? Ele pega. E o que tiver de ruído, você tem que selecionar. Pra ele diminuir. Ok? Vou pegar aqui, ó. Olá. Então, esse aqui. Ó. Se eu pegar, por exemplo, aqui nós temos um trecho de áudio com ruído, ok? Então eu vou selecionar. Pra gente ouvir aqui. Efeitos. Redução. Capturamos aquela partezinha. E agora nós vamos vir aqui e vamos, né? Vamos analisar a região aqui, ó. Só que agora eu não posso estar tão alto, né? Olá. Então, esse aqui é um teste de som. Olá. Então. Esse aqui, então, teste de som. Olá. Então. Esse aqui, então, teste de som. Olá. Então. Então agora aqui eu não posso afastar tanto. Olá. Ó. Mas ele limpou um pouco o ruído. Então. Esse aqui, então, teste de som. Nossa. Isso aqui não tirou tanto, tá? Porque não é a ferramenta certa pra isso. É o que a gente vai ver agora na sequência. Ok? Mas como ela vai ficar um pouco estendida demais, eu vou encerrar por aqui. Em vários módulos, essa aula de redução de ruído, porque ela é muito utilizada. Certo? Então é isso aí. Fiquem comigo aí. Grande abraço. Tchau.